Velejar, definir um propósito, um rumo a seguir e se entregar à força dos ventos. É com esse espírito de liberdade e busca de destino certo que nasce a Vela Show, a primeira feira náutica dedicada exclusivamente à vela no Brasil. Entre os dias 19 e 21 de abril, o Centro Eventos de Itajaí, um dos maiores polos náuticos do Brasil, será palco de uma convergência de tendências e tudo aquilo que o setor tem de inovador em produtos, serviços e treinamentos para velejadores e apaixonados pelos esportes aquáticos e impulsionados pelo vento. Uma vitrine para fabricantes especializados em equipamentos náuticos e esportivos, que também será cenário de um encontro memorável entre quem produz para este mercado e seus principais consumidores, amantes da vela, atletas e apaixonados pelo bar de todas as partes do país. Porque em Vela Show, 16º país em costa litorânea e destino de velejadores de todo o mundo, o Brasil possui hoje milhares de veleiros e diversos iates clubes e escolas de vela que congregam um grande número de velejadores e praticantes de esportes movidos pelo vento. A Vela Show solta as amarras para que o mercado da vela navegue independente no Brasil, criando para expositores e visitantes uma plataforma de comunicação e estabelecimento de novos contatos, tanto na área de negócios como de lazer. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. A Vela Show é mais uma realização. Cardoso Almeida Eventos. A Vela Show é mais uma realização.